Atenção, após uma denúncia anônima, a polícia conseguiu prender um homem apontado como suspeito de tráfico de drogas lá na região do bairro do Cristo, aqui na capital. A Águia quem fez a matéria, a Águia, chama, bota a Águia aqui nessa matéria, porque eu tenho outra matéria aí que eu quero o pessoal do YouTube, vem cá Águia. A delegada doutora Viviane Magalhães, à frente da delegacia de entorpecentes que funciona aqui na central de polícia ADRE juntamente com seus agentes, conseguiram fazer a prisão de um homem e com ele a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, uma balança de precisão, dinheiro trocado que já caracteriza o tráfico de drogas e sem sombra de dúvidas, drogas. Isso aconteceu no bairro do Cristo Redentor. Ele foi trazido aqui para a central de polícia, onde foi autuado em flagrante. Quando menor, ele já tinha passagem. Nós recebemos informação, né, anônimas pelo Disque Denúncia, duas, dando conta da prática do tráfico de entorpecentes na região dos bairros sul da capital. E averiguando essas duas, essas duas situações, fizemos a primeira busca de informações na localidade semana passada. E com essa nossa nova, segunda denúncia, fizemos uma nova averiguação no local. Juntando as duas informações, os investigadores perceberam que se tratava da mesma localidade, da mesma pessoa e do mesmo ato, né. Então, fizemos a abordagem, encontramos essa arma, a droga que foi apreendida, um valor em dinheiro considerável e uma balança de precisão.